Estou hoje aqui, na realidade, para dar boas-vindas a vocês, alunos novos do Cefete RJ. Nesse consórcio com o CDERJ, que já funciona praticamente há antes. Parabenizá-los por essa nova jornada na vida de vocês e dizer para vocês que hoje vocês estão fazendo parte, passam a fazer parte de uma instituição quase centenária e desde 1978 ganhou a prerrogativa de oferta de educação superior. E vem, na realidade, consolidando toda essa educação superior de uma forma brilhante. Hoje, a instituição se consolida num programa maior, que é um programa de mestrado e doutorado. Portanto, hoje a gente oferta, além dos cursos superiores, programas de mestrado e doutorado. O AB, com o CDERJ também, no programa de pós-graduação. É uma instituição que possui oito campos espalhados pelo Rio de Janeiro presenciais, dos quais os laboratórios vocês podem ficar. A instituição também oferta o curso de gestão de turismo de forma presencial, tanto na unidade SED Maracanã, quanto em Petrópolis e Friburgo. Portanto, vocês também, como alunos da instituição, têm direito a toda a estrutura de biblioteca, a estrutura de docentes, de tirar dúvidas, até desses professores também. E, como inovação, nesse ano, nós estamos surgindo com o curso de Engenharia de Produção em parceria com a UF, totalmente à distância. Agora, existe um compromisso que a gente gostaria de firmar hoje com vocês. A direção-geral do CERFET RJ, junto com o CDERJ, se uniram para servir a vocês. Mas a gente gostaria muito que vocês vestissem a camisa da instituição e fizessem por onde? A gente quer, na verdade, oferecer para vocês um curso de qualidade, mas a gente precisa que, nesse momento, vocês se empenhem e se dediquem a esse curso, para que vocês possam concluí-lo exatamente no tempo ao qual vocês estão se programando. Eu costumo dizer que você aprende muito mais com o curso de educação à distância do que com o curso presencial, porque você depende exclusivamente de você, mas você precisaria de disciplina. Tenho certeza que, feito isso dessa maneira, o mercado de trabalho absorverá todos vocês de uma forma bem rápida. Posso garantir a vocês que a instituição vai ofertar qualidade para vocês, mas a gente também gostaria que vocês se dedicassem ao curso ao qual vocês estão se inscrevendo hoje. Encarem esse curso como se fosse mudar a vida de vocês, porque tenho certeza que, ao final deles, a vida de vocês será mudada. Portanto, sejam bem-vindos, usufruem da instituição, usufruem de toda a estrutura que essa instituição pode ofertar para vocês, e a gente está aqui para te servir, para que a gente possa continuar, no escopo nacional, sendo uma das melhores instituições. E espero que a gente possa ter um contato presencial brevemente. Um abraço a todos e um bom ano, um bom curso para todos vocês. Um abraço a todos e um bom ano, um bom curso para todos vocês.